Bom, mudando de assunto agora, uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava pelo centro de Joinville na tarde de ontem, Marcelo. Uma situação bem diferente, uma senhora de idade ajudou a prender um rapaz acusado de assaltar uma jovem minutos antes. Mas, Pratos, eu gostaria de lhe convidar para assistir. Roda a BT. Vamos lá. Chama a polícia! Chama a polícia! Nas imagens gravadas pelo celular de curiosos, esta senhora aparece segurando o suspeito e batendo nele com a própria sapatilha. Repare que em volta há um segurança, mas é a vovó que deteve o bandido e o homem teria assaltado uma jovem de 20 anos quando ela saía do trabalho e lhe roubado a bolsa para comprar drogas. A senhorinha justiceira conseguiu capturar e segurar o bandido e só o largou quando a guarda municipal chegou ao local. Os pertences da vítima foram recuperados. O vídeo foi postado hoje na internet e já foi assistido por mais de 21 mil pessoas. Então, Pratos, a senhora não esperou a polícia chegar, foi lá e trancou o sujeito. Entrou em ação, né? Eu duvido que haja no Brasil, salvo alguma parlamentar da esquerda, mas para esta eu cuspo, que possa estar contra esta senhora. Porque é muito fácil ser bacana, direitos humanos, num gabinete, ar-condicionado, tomando água mineral, que eu pago, que você paga. Agora, quem anda na rua sendo assaltado e esta senhora está errada? Agora, imagina o seguinte, uma comentarista, jovem, bonita, inteligente, ousada, doutora, fazendo um comentário em rede nacional a favor desta senhora. Sabe o que é que fariam com ela? Sabe o que é que os covardes fariam com ela? Amordaçariam ela. Esta senhora tem razão. Esta é do meu galpão. É assim que você faz. E é assim que o povo tem que fazer. Vagabundo tem que apanhar. Vagabundo tem que apanhar.